E aí pessoal, tudo bem? Em História e Histórias de São Gabriel, nós vamos contar a história de São Gabriel desde o início. A origem de São Gabriel está ligada à criação da colônia do sacramento. E para a gente entender isso, nós temos que estender o palco dos acontecimentos e voltarmos até a origem do Rio Grande do Sul. Tudo começou em 1492, quando Colombo descobriu a América. E por acordo da coroa de Castela, Espanha e da de Portugal, todas as terras que fossem descobertas seriam divididas entre os dois países. E isso se deve ao casamento de Fernando de Aragão, de Castela, que era o nome da Espanha na época, e da Isabel, de Portugal, filha de D. João II. Bom, quando descobriram a América, surge o primeiro tratado. Se chamava Tratado das Tordesilhas. Ele foi assinado em 7 de junho de 1494, lá em Tordesilhas. E vocês vão ver uma foto aí do lado, que mais ou menos dá a noção de quando foi descoberto também o Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Mas note que a parte do Brasil já pertencia ao Brasil devido ao Tratado das Tordesilhas. Outra coisa, pessoal, todos os tratados existentes entre as duas coroas nunca foram cumpridos. Eram tratados e destratos. No Tratado, o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. A partir da Laguna, ali, se passa o traço reto das Tordesilhas. Vocês vão ver aí do lado o mapa do Tratado das Tordesilhas. E vocês vão ver que o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. Bom, era uma terra de ninguém. Porque não se podia chegar pelo mar. As nossas praias não têm reentrâncias, não têm enciadas, não têm baía. A primeira a se encontrar em Laguna. Então, era uma terra que era habitada por tapuias e tupis. Os tupis quer dizer famílias, e tapuia quer dizer selvagens. E as tribos eram os guaranis, os caigangues, os choquilengues, os guenoas, xanã, emibuanês e arós. E, na região pampiana, os charruas e minuanos. Bom, a região era fria. Os animais nativos eram capivara, onça, graxaim, lobo-guará, cervos, emas, quero-quero, perdiz e outras aves. Note bem que era uma terra que ninguém queria. Primeiro porque enfrentavam essas tribos ferozes, inclusive tinha os canibais. Então, não tinha por que vir pra cá enfrentar isso sem um território que ninguém queria. Ficou solto. Os primeiros brancos a povoarem o Rio Grande do Sul foram os padres jesuíticas. Os padres jesuítas chegaram em 1626 e criaram a redução de São Nicolau. Essa redução ficava em Piratini. Mais tarde, se estenderam mais 17 reduções por todo o Rio Grande do Sul. Os primeiros bovinos e equinos a chegarem na América foi em 1493, na América do Sul. E no Brasil, em 1532. E no Rio Grande do Sul, em 1634. Introduzidos pelo padre jesuíta Cristóvão de Mendonça e o Pedro Romero. Vieram do Paraguaio 1.500 exemplares de gado, cavalo, ovinho, moares, cabras, galinhas, patos, peru. Note que tudo isso aí não existia aqui antes. Logo, o cavalo foi incorporado ao uso também pelos nativos. Principalmente pelo índio charruar. Uma foto aqui mostra como é que eles usavam o cavalo. Uma forma oculta que quem visse do morro só via o cavalo. Mas o índio estava por trás. Eles eram exímios cavaleiros. Os charruos e os minuanos eram da nação tapuia. Que significa selvagens. Ou seja, eles não queriam os brancos nas terras que eram deles. Bom, os primeiros portugueses a chegar na região foram os caçadores de escravos, em 1636. Liderado pelo bandeirante Raboso Tavares. E ele veio através de Laguna. Ele criou uma trilha ali. Quando ele abriu, ele viu aquele Rio Grande do Sul enorme. Aquele vasta pampa, né? E dali ele viu que tinha índios catequizados. E eles vieram em busca de escravos. Notou também que os índios não usavam armas. Só quem usava arma eram os padres. E nessa vigia eles notaram que seriam uma presa fácil. Os índios seriam presas fáceis. E realmente foram. Eles escravizaram todos. Os padres jesuíticos fugiram para o Paraguai. Deixando o gado solto na região pampiana. Se multiplicando sem ter o predador natural. E esse gado foi criando, criando. E o nome desse gado se chamava chimarrão. E a região que eles habitavam e transitavam chamava-se Vacaria. Quando os jesuítas voltaram em 1682, 50 anos depois, gente. Eles encontraram o maior rebanho do Brasil. E aí eles criaram, então, as sete povos jesuítas. As sete reduções. E eles viveram em paz até 1750. Bom, pessoal, a Colônia do Sacramento. Onde é que ela entra nisso? A Colônia do Sacramento foi fundada pelo governador do Rio de Janeiro, Dom Manuel Lobo. Em 2 de janeiro de 1680. Era uma fortificação portuguesa bem na frente de Buenos Aires. No encontro do Rio da Prata com o mar. Essa colônia era um comércio livre. Você vendia de tudo. Escravo. Fluia livremente contra a banda. Não pagava os impostos aos espanhóis. E isso criou um atrito muito grande na região. Porque, vejam bem, era uma pequena fortificação introduzida no meio da Espanha. Muito bem aceita quando as duas nações se davam bem. Mas no momento que elas começaram a brigar, a Colônia do Sacramento passou a ser um incômodo. E quando Portugal e Espanha entraram em conflito, a Colônia do Sacramento passou a ser o grande problema bélico entre Portugal e Espanha. Só para vocês terem uma ideia, a Colônia foi atacada cinco vezes. E destruída três vezes. E foi reconstruída sempre. E esse conflito durou entre 1680 até 1777. Surge o primeiro tratado envolvendo a Colônia do Sacamento. Esse tratado chamava-se Tratado de Madri. E ele foi feito em 1750. O que dizia esse tratado? Vamos nós ater aqui da região. Esse tratado era a troca da Colônia do Sacamento pelas missões jesuíticas. Eles não tinham noção do que estavam trocando. Eles estavam trocando um pedaço do Rio Grande do Sul por uma bolinha chamada Colônia do Sacamento, que era uma fortificação. E essa troca, ela vem causando um grande problema. Porque os portugueses não queriam nem os índios, nem os jesuítas, e não queriam destruir as missões. E aí surge o grande problema, que é expulsar os índios. E os índios, obviamente, eles não aceitaram, porque o índio faz parte da terra. Ele mora aqui. O índio não tem sentido de posse. O índio não diz assim, eu sou dono daqui. O índio diz, eu sou isso aqui. E deixar os seus ancestrais, deixar a sua história, eles não aceitaram. Eles não aceitaram. E surge, então, um sujeito, um carinha, chamado Sepé-Tharaju. E o Sepé-Tharaju consegue juntar 2.500 índios e declara guerra ao branco. Para expulsar os padres e os índios, os dois exércitos se unem, se juntam, criando um exército luso-português. E eles juntos, eles formavam, no total, 3.770 soldados. Os portugueses liderados por Gomes Freires e os espanhóis liderados por Andona Égua. Por outro lado, o Sepé, com os seus índios, começou a fazer guerrilha. Atacava grupos, matava grupos. Então, esse exército se juntou e rumou para expulsar os índios. O Sepé foi morto numa dessas guerrilhas. Ele foi morto pelo coronel Viena, na Sanga da Bica, onde hoje é São Gabriel, no dia 7 de fevereiro de 1756. Depois que o Sepé morreu, o corpo dele foi jogado na Sanga da Bica. À noite, os índios vieram, pegaram o corpo do Sepé e enterraram no cemitério da Vila Maria, onde tem uma cruz missioneira lá. isso aí não existe um documento. Apenas supõe-se, enquanto que a morte do Sepé é documentada. O Sepé tombou na Sanga da Bica. No dia 10 de fevereiro, ou seja, três dias depois, os índios, esses índios que enterraram o Sepé, se juntaram ao exército que estava esperando o confronto para não deixar o exército luso passar. E esse encontro foi na Cuxilha de Caibaté. E esse confronto durou somente duas horas. E foram mortos mil e quinhentos índios e apenas quatro soldados foram abatidos. O combate foi avassalador. O exército luso munido de uma cavaleria veloz, com lanças de aço, a infantaria armada de fuzis, a artilharia com canhões, enquanto os índios com lanças de taquara, canhões feitos de bambu que aguentavam apenas três tiros, poucos fuzis, poucos cavalos, os lusos portugueses criaram uma armadilha, vocês vão ver aqui a figura, eles criaram uma ferradura, lançaram a isca, que é uma infantaria a pé, os índios morderam a isca e vieram todos para o ataque àquela infantaria, porque achavam que era fraca, e quando se deram conta, pelo costado da Cuxilha, a cavalaria fez, fechou a ferradura. mil e quinhentos índios foram mortos, enquanto apenas quatro foram, quatro brancos foram mortos, e o Andanoégua, que comandava as tropas espanholas, foi ferido na perna. e uma das coisas muito tristes foi que mais tarde, depois que o combate acabou, que tudo cessou, um padre veio enterrar os corpos e viu uma cena dantesca, que era um mar de urubu nos corpos, e então ele conseguiu recolher tudo, fez uma cova e cravou uma cruz de madeira. E essa cruz mais tarde foi substituída, uma de concreto, e hoje, a poucos quilômetros de São Gabriel, pode-se lá ver essa cruz em obelisco, marcando esse combate terrível, uma hecatombe, com a morte de mil e quinhentos nativos. Em 1761, esse tratado foi revogado. Os conflitos constantes fez surgir um novo tratado. Dessa vez, um tratado chamado Tratado de Santo e de Alfonso. Foi assinado em 1º de outubro de 1777. O Tratado de Santo e de Alfonso confirmou o Tratado de Madri. Devolveu a Portugal a ilha de Santa Catarina, ficando com a Espanha, a colônia de Sacramento e a região de Sete Povos. Ou seja, ele voltou a ser o original, lá no começo. Porém, criou-se uma fronteira que passa bem no Cerro do Batuvi. O Cerro do Batuvi é feito assim, dois montinhos. Então, um lado do monte ficou da Espanha e o outro lado do monte ficou de Portugal. Aquele tratado corria o risco e devolvia sete povos para a Espanha. Bom, aí que surge São Gabriel. Surge em função do Tratado de Santo e de Alfonso. Esse marco físico, que é o Cerro do Batuvi, fez surgir a ideia do Fésio de Azara de povoar as fronteiras. Então, ele chega em 1800 para fundar a Vila de Batuvi de São Gabriel. A escolha da palavra São Gabriel é em homenagem ao vice-rei da Prata, que era o chefe dele, chamado D. Gabriel de Avilês. Então, ele botou Vila do Batuvi por causa do Cerro e colocou o nome São Gabriel, que seria o protetor, o protetor da vila. Então, ficou Vila do Batuvi de São Gabriel. Tá. Dom Fésio de Azara chegou com o material e chegou com um grupo de familiares, os chamados de colonizadores. Trouxe carpinteiro, trouxe barraga, e foi rápido já fazendo uma capela, fez a... muito rápido, ele tinha uns carpinteiros muito bons, e em questão de três meses estava a vila se erguendo. Só que é o seguinte, o Azara, ele se queixava muito das invasões, porque eles eram atacados ali por grupos de selvagens, nativos, grupos de gaúchos, nativos também, que se juntavam, e principalmente bando de castilianos, e ele escreveu trinta e seis cartas se queixando da falta de apoio da Espanha, porque ele queria também um exército ajudando ele ali, e esse grupo de contrabandistas índios hostis, ameaças também tanto de espanhóis como de portugueses, ele tinha ameaça de todos os lados, e ele acabou se desestimulando. Só que o seguinte, gente, em 6 de junho de 1801, foi assinado o Tratado de Badajoz. Esse tratado deu de volta todo o Rio Grande do Sul, e também a parte que hoje é uruguaio, toda foi dada aos portugueses. Um tratado que foi feito longe daqui. E o Coronel Câmara, em 29 de julho de 1801, avisa todo mundo que, olha, nós vamos invadir e incendiar a vila, e realmente ele fez isso. Ele invadiu a vila, incendiou tudo, e só não incendiou o anjo da madeira, chamado São Gabriel, o arcanjo, e esse anjo foi recolhido pelo capitão Adolfo Charão, que enrolou ele num couro, botou numa carreta e levou para a sua estância de São Rafael, onde hoje é a Vila Nova do Sul. Bom, o Coronel Patrício José Corrêa da Câmara, que seria o Visconde de Pelotas, comandante dos Dragões, proibiu os habitantes remanescentes da Vila Queimada a formarem um novo povoado. E eles, coitados, ficaram ocultos, escondidos nas matas do Rio Jaguari. Eles fugiram pelo Passo dos Moirões e se esconderam nas redondezas. Bom, com o passar do tempo, um comprador da terra chamado Juca Santos, que comprou ali onde é o Cerro do Batuvi, onde hoje é a estância do Batuvi, ele comprou. Ele comprou aquilo ali e ficou com pena daquele povo solto lá. Então, ele resolveu dar um pedaço de terra para que aquele povo erguesse uma nova vila. E isso aí foi mais ou menos em meados de 1810. Bom, o que aconteceu? Ali onde foi feita a Segunda São Gabriel é um descampado. Ainda por cima tem um cerro para atrapalhar, então tu não consegue ver o horizonte. Quando tu é atacado, tu é atacado de repente. E outro detalhe, pessoal, não tinha água. Não tinha água. E os ataques dos castilianos, dos bandos de índios, principalmente os espanhóis estavam mordidos porque perderam o Rio Grande do Sul, então era comum vir os bandos de castilianos invadir a distância e queimar tudo. Matar, recolher e pegar ouro. E eles não tinham também um rio ali perto. Porque o Rio Jogari ficava a 8 quilômetros onde é a primeira São Gabriel. E eles estavam distantes, estavam na beirinha do cego ali, bem perto de onde é a estância. E eles se desesperaram e queriam uma mudança. E essa esperança deles surgiu quando veio para a região o coronel João de Deus Mena Barreto, que chegou com a tropa militar para defender essa fronteira. E aí eles pegaram esses habitantes que eram em torno de 400, 500, fizeram a reunião com o João de Deus e pediram para trocar de lugar. E eles tinham um lugar que era um sonho deles. Os habitantes pediam um lugar mais protegido, um local que tivesse rio e que não fosse descampado. E o lugar escolhido era protegido por sangas, tinha um rio, tinha matas e uma planície maravilhosa. O lugar é onde é a nossa São Gabriel de hoje. Mas esse lugar pertencia ao Antônio Alves Trilha. Só que o Antônio Alves Trilha não queria dar as terras. Ele se negou. E aí o que aconteceu? Houve um julgamento. o Dom Diego de Souza que era o governador da capitania pediu para que o juiz de Rio Pardo pedisse ao Antônio Alves Trilha o documento ter posse das terras. Porque obviamente eles iriam comprar. Eles não iriam desapropriar simplesmente. Só que o Antônio Alves Trilha não apresentou nenhum documento. Então o juiz da comarca de Rio Pardo desapropriou meia légua de campo. e deu então essas terras para ser construída a capela curada de São Gabriel no caso. E quem fez as transferências e quem mediu as terras foi o João de Deus Menar Barreto. E esse João de Deus Menar Barreto ele venceu o primeiro barão de São Gabriel. Ele é o visconde de São Gabriel. E o segundo barão de São Gabriel é filho dele. O João Propício Menar Barreto. Bom o Antônio Trilha então não conseguiu provar as terras foram usadas para a criação do povoado e isso aconteceu no dia 28 de 11 de 1815 quando São Gabriel foi criada como Capela Curada às margens do Rio Vacacaí a terceira e definitiva São Gabriel. O Anjo de Madeira então ele volta ele volta para para São Gabriel numa capelinha de madeira que fizeram bem no Pastalagouli. Então ali o Anjo volta. Depois em 1817 começa a construção da Igreja do Galo em 1819 a igreja inaugurada e o Anjo vai para dentro da Igreja do Galo. Inclusive criaram uma olaria para a construção da Igreja do Galo. Primeiro prédio de alvenaria que foi construída justamente uma igreja na Igreja do Galo. E essa Igreja do Galo ela teve também atrás ali o primeiro cemitério. O primeiro cemitério de São Gabriel foi ali atrás. E o nome da olaria era ali onde o pito aceso no costado da companhia desce se chamava olaria Aldeia dos Índios porque tinha uma aldeia dos índios ali. São Gabriel em 1826 de janeiro de 1826 a janeiro de 1827 os argentinos invadiram São Gabriel e colocaram fogo em São Gabriel. E foi o Marquês de Barbacena que resgatou. Em 1828 foi assinado um acordo de paz entre Brasil e Argentina e o Brasil cedeu aos argentinos o Uruguai. São Gabriel resiste e participa da Revolução Farroupilha de 1835 a 1845 com um detalhe. São Gabriel teve cinco combates cinco combates que merecem uma história e nós vamos contar aqui e São Gabriel também teve o governo tiranante de Bento Gonçalves e São Gabriel só não é considerado a capital Farroupilha porque em 1835 e 1845 São Gabriel pertencia a Caçapava do Sul ou seja São Gabriel era distrito de Caçapava do Sul por isso que ela não é considerada capital Farroupilha embora tenha alguns que digam que foi na prática na prática foi porque o Bento Gonçalves despachou no seu governo itinerante na estância da Caieira bom e para coroar essa primeira parte da história de São Gabriel chega em São Gabriel em fevereiro de 1846 o imperador D. Pedro II visitou porque foi aconselhado que ele visitasse o Grande Sul depois da Revolução para fazer um carinho aos gaúchos e ele visitou várias cidades e esteve em São Gabriel foi muito bem recebido e como como retribuição a esse carinho emancipa São Gabriel em 4 de abril de 1846 que passa a ser uma vila autossustentável ganha o presídio ganha uma 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 de vereadores hospital e passa a ser autossustentável e assim nós encerramos a parte 1 depois vem a parte 2 que vai ser maravilhosa da nossa terrinha São Gabriel Tchau Tchau Tchau. 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 Tchau.